Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês Moira. Moira foi o último personagem com que eu joguei Overwatch 1. Peguei Mestre na Season, que eu joguei de Moira. E é um personagem muito querido pra mim, porque mecanicamente é um personagem simples e nos status é um personagem muito poderoso. As armas da Moira são os punhos bióticos, tá? Com o botão esquerdo você faz a cura. Essa cura é de 70 por segundo. E depois que você para de curar por dois segundinhos, ele fica ticando 35 de cura. Do botão direito você tem a parte de dano no punho biótico, que é de 50 por segundo e te cura 24 por segundo. Então causando dano, você vai se curando. Devido a esse efeito de permanência da cura, depois que você cura o seu aliado, aqui eu tô segurando, tô dando 70 por segundo. Depois que eu termino de mijar no meu aliado, ele fica durante dois segundinhos curando 35. Você deve ter percebido que a Moira tem um recurso ali, que você tem que carregar, né? Antes de continuar curando. E pra você não esgotar esse recurso rapidamente, a dica é sempre dê uma mijadinha. A cada dois segundos olha em volta, dá aquela mijadinha no time inteiro e volta a sugar. Essa parte do suga-suga, o botão direito recupera o seu recurso, né? A sua potência ali pra voltar a curar os seus parceiros. Você somente cura de botão apertado quando for uma situação onde um tanque for cair, onde um DPS estiver morrendo, ou num ultimate, coisa que você precisa realmente, com potência, ficar ali no tanque, beleza? O botão direito é o desvanecer, em inglês é fade. Ele te dá um breve boost de velocidade de movimento e também te deixa invisível você. Teletransporta praticamente, né? Vou colocar assim, pro lugar onde você quiser. O desvanecer tem 7 segundos de velocidade de recarga, de tempo de recarga, 6 segundos, eu acho que eles ajustaram, né? 7 segundos desde o Overwatch 1. E é importante você utilizá-lo como maneira de ficar vivo. Eu vejo muita galera, e a gente vai falar das Moiras DPS aqui, usando o desvanecer como opção ofensiva pra ir atrás dos DPS, dos suportes adversários e causar dano, tá bom? Por que que a Moira tem esse meme de Moira DPS, etc? A Moira é um personagem que ele é feito pra causar dano. A Moira tem essa dualidade entre dano e cura em praticamente todas as skills, né? Aqui cura, aqui dano. Aqui cura, aqui dano. Na coalescência, cura e dano ao mesmo tempo. Então, é um personagem feito pra isso. Se você não causar dano de Moira, você não vai gerar o seu ultimate. Ou seja, é importante você causar dano estando de Moira. A Moira é o segundo personagem que precisa de mais pontos pra carregar a sua ult no jogo. E isso se dá justamente porque enquanto você tá curando seus aliados, você está causando dano. Então você precisa equiparar essas duas qualidades. Agora, tome muito cuidado a se deixar em uma posição vulnerável como quando você usa um desvanecer ofensivo. Você tá ali seis segundos sem o desvanecer. E um jogador de tanque, por exemplo, eu, de Winston, de D.Va, se te vejo utilizar um desvanecer e ficar em uma posição vulnerável, eu pulo em você na hora. E aí você não tem escape. É uma Moira a menos no jogo. E é um abate fácil pra qualquer dunk com um pouquinho de mobilidade ou qualquer DPS que esteja prestando atenção no jogo. Sobre as bolas de cura. É importantíssimo você usar tanto as bolas de dano quanto as de cura. As de dano causam 65 de dano por segundo. Desculpa. As de dano causam 50 de dano por segundo, até 200 no máximo. E as de cura causam 65 de cura por segundo, até no máximo 300. Então a bola de cura, ela é mais eficiente, mais poderosa que a bola de dano. Porém, se os seus companheiros estiverem curados, vai na de dano mesmo. Você facilita os abates e você agiliza a sua geração de ultimate. Diquinhas, velho. Pelo amor de Deus. Joguei muito no começo dessa temporada de D.Va. A primeira jogada do jogo era uma Moira... Por exemplo, eu estava atacando. A primeira jogada do jogo era uma Moira ir em direção ao time e jogar uma bola de dano. Eu, como D.Va, o que eu faço? Matriz defensiva, um toquinho só... Começou a bola. Você perdeu uma habilidade que tem 8 segundos de cooldown. Então, observa primeiro quem é o seu adversário antes de você utilizar a habilidade. Isso não é o pior cenário. O pior cenário, por exemplo, é um Genji sair na frente da D.Va. ele tem mais velocidade de movimento, ele vê essa bola da Moira e ele reflete para o seu time. Então, veja contra quem você está lidando. Punho cinético do Sigma, tudo absorve essa bolinha e você não quer perder esse cooldown. Ele é extremamente importante para você. Quando houver essa situação, tá, de... Ah, eu tenho um personagem lá que é desfavorável. Eu não quero jogar minha bola de dano para cima deles. Utilize as paredes de forma a fazer a bolinha de cura. Ficar ricocheteando no meio do seu time. Dessa forma, você aproveita o máximo da cura que a sua bolinha tem para oferecer. Olha só que beleza. Isso aqui é o... É o cenário ideal para você trabalhar. Deixar a sua bola fazendo 300 de cura. Ela vai, né, ficar ativa até o final da duração dela. Você precisa de um pouquinho de tabela aqui, um pouquinho de geometria. Quase um... Como se diz? Brincar de pong, né? Já jogaram pong? Assim como se você estiver atacando os times adversários e quiser fazer também essa tabela na bolinha de dano, é extremamente eficiente. Fazer com que ela bata numa parede e volte, causando, assim, o limite de dano dela. E a coalescência, eu não preciso nem falar muito, né? Uma das úteis aí de canalização mais eficientes do jogo. É uma das minhas favoritas, inclusive. A própria Mória começa a se regenerar rapidamente em termos de vida. E aí você atravessa escudo, atravessa qualquer tipo de absorção. Você simplesmente vai soltar um Kamehameha gigantesco pra cima do time adversário. E o truque é você aguentar, alinhar, por exemplo, o seu tanque com o tanque adversário. Ou com o healer adversário. E você conseguir curar e causar dano ao mesmo tempo. Curar e causar dano é a essência da Mória. É um personagem mecanicamente agradável, é um personagem que é eficiente. Então, se você quer jogar de Mória, cai pra dentro. Não é complicado. É um personagem, cara, que qualquer iniciante pode chegar no jogo e cair de braçada e vai se divertir. E vai ter um impacto muito legal. Só se lembre de não ser uma pessoa, um jogador, que é extremamente agressivo e que gasta inadvertidamente as suas skills de mobilidade. A Mória serve pra ser, sim, agressiva. Tem que causar dano, mas não em detrimento da saúde dos aliados. Tem que tomar um cuidadinho com isso aí, pra não deixar o seu tanque, pra não deixar o seu healer lá passando mal, enquanto você tá somente causando dano. É por isso que existe esse meme da Mória DPS. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários qual o próximo personagem que você quer ver aqui explicado e com diquinhas do Ogro. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, principalmente se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.